Mas é o seguinte, olha aí rapaz, esse cara vai tomar café pra entrar na água e fazer aula, já pensou? Rapaz, Sandro, se o Zé soubesse um negócio desse, mandei um tio da Sandro, que ele tomava café e passava assim uma hora pra poder beber água, aí você... Pois esse rapaz aqui vai tomar café agora e vai entrar na água e fazer aula de caixa. Aí vai entrar com o melhor professor que tem aqui. Natan, Natan, ele mesmo. Natan, olha aí. Estamos aqui na barraca do B. Adriano, Adriano, a cavala estava ótima, hein, Adriano? Adriano, a cavala estava ótima. Adriano, ele está atendendo o cliente aí, mas ele está perreio aqui. Adriano, a cavala estava excelente, viu? Show, show. Olha o cavalo bom aí, ó. Aí, aí, tudo bom? Isso aqui vai passar no vídeo mesmo. Aí, vai pra mim isso aqui. Tem algum problema? Barraca do B. Para o caui, para o mundo. Para o mundo. Olha o tubarão ali, menino. Eu vou botar esse vídeo, inclusive, no grupo do Diário dos Pescadores, viu? Adriano, tudo certo aí. Tudo certo, graças a Deus, meu filho. Vou vir meu cavalo, homem bocado. Está certo. Então, mestre, vou só tomar um cafezinho. Na hora, meu irmão. Fique à vontade. Toma só um cafezinho aqui para o mundo dele, tá bom? Valeu, meu mestre. Está aqui. O melhor professor. Cadê o B? O B não está aqui não, né? Está escondido. Está escondido? Então, pronto. Já que o B não está aqui, é o melhor professor aqui. Vamos nós. Vamos. Vamos.